Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Vírus sensencial aumenta no período chuvoso e atinge mais as crianças. Conheça o trabalho do conselheiro tutelar. Instituto Evandro Chagas, mais de 70 anos de estudo em saúde pública. O cardiologista Luiz Alberto Maneschi fala sobre exercícios físicos. Falta de comunicação e repetição do comportamento caracteriza o autismo. Aeroportos da região norte realizam campanha para incentivar leitura. Exposição revela um olhar artístico sobre Belém. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os polos turísticos da Amazônia. Hoje é terça-feira, dia 2 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de saúde. Com o início do mês de dezembro, começa a preocupação com as doenças respiratórias devido à ocorrência de chuvas, particularmente com as crianças. Os pais devem ficar atentos para a transmissão do vírus sensencial. Assim como a gripe, a transmissão do vírus sensencial aumenta no período de chuvas. Responsável pelas doenças respiratórias, o vírus é uma das principais causas de hospitalizações e mortalidade entre bebês prematuros. Apesar de acometer pessoas em todas as idades, afeta as crianças com mais gravidade. Não existe uma justificativa por que afeta mais frequentemente crianças. Acredita-se atualmente que porque elas apresentam um sistema imunitário ainda muito novo, isso possa favorecer a que o vírus possa vir e se instalar com maior eficiência, ocasionando uma doença em crianças do que em adultos. Que tem um sistema imunitário já perfeitamente construído, estabelecido e aliado ao fato de que para influência ou gripe você tem vacina, então você pode se precaver. A doença atinge crianças de qualquer idade. Nas faixas etárias abaixo de dois anos, pode provocar um quadro semelhante ao de um resfriado, seguido de cansaço e chiado no peito. A maioria das crianças melhora sem nenhum medicamento. Em torno de sete a dez dias, elas já estão recuperadas. Em Belém, entre os anos de 2007 e 2008, foi realizada uma pesquisa em oito hospitais, que identificou que o VRS foi a causa de internação de 23% das crianças com problemas respiratórios, que tinham abaixo de três anos de idade. É nos menores, principalmente com problemas no coração, que a doença pode ser grave, o que acarreta a hospitalização. Você tem quadros de pneumonia associados a esse vírus também, pelo também o sistema imunitário de muitas dessas crianças, principalmente recém-nascidas, por exemplo, o sistema imunitário ainda não está suficientemente desenvolvido, então é mais susceptível à infecção pelo vírus. E ele apresenta manifestações clínicas, ocasiona manifestações clínicas mais severas nesses pacientes. Para o diagnóstico preciso da doença, os casos são analisados no Instituto Evandro Chagas, em Belém. Após a confirmação, o tratamento médico é feito por medicamentos. É importante que se diga que todos os anos nós temos, durante essa época, na época chuvosa, onde a umidade relativa do ar é mais alta, isso favorece a circulação do vírus. Não existe, atualmente, uma vacina específica para o vírus essencial. E como o vírus se modifica muito, quer dizer, toda vez que a gente encontra um indivíduo, um paciente que já teve uma infecção prévia por esse vírus, isso é um estímulo para que o vírus possa alterar a sua composição para justamente criar condições de poder vir infectar esse mesmo paciente. O cuidado que você tem que ver, senhor, é evitar lugares conglomerados de pessoas, hoje, quer dizer, ambientes fechados, onde você vai expor a criança a outras crianças que poderão estar infectadas e, no caso, ocorrer a transmissão do vírus. Amanhã começa a vigorar em todo o país a regulamentação da lei antifumo, sancionada em dezembro de 2011, após ter sido aprovada no Congresso Nacional. Com a medida, fica proibido fumar cigarrilhas, charutos, cachimbos e outros produtos em locais fechados, públicos ou privados, mesmo que o ambiente esteja parcialmente fechado. Em Belém, uma lei municipal passou a proibir, desde 2009, o fumo em locais de uso coletivo. A proibição passará a valer para todos os municípios paraenses. No Mato Grosso, a dengue ainda preocupa. Somente este ano, quase 11 mil casos já foram registrados no Estado. Até o dia 27 de novembro, dados do Sistema de Informação de Agravos e Notificações apontaram 10.994 casos de dengue no Estado do Mato Grosso, com cinco mortes confirmadas por causa da doença. O município com o maior número de casos de dengue foi Sinop, no norte do Estado, onde já foram registrados 2.919 casos da doença. Na entrevista de hoje, o planejador financeiro Pedro Loureiro vai falar sobre os polos turísticos na Amazônia. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Hoje nós estamos recebendo o planejador financeiro Pedro Loureiro, como todas as terças-feiras, no nosso quadro de economia, para falar sobre os principais roteiros turísticos que existem na Amazônia. A gente costuma ouvir, Pedro, que é mais barato viajar para fora do país, às vezes, em algumas situações, do que viajar aqui no Brasil, conhecer lugares. Para a Amazônia, isso funciona? Ou a gente pode dizer que ainda sai mais em conta conhecer a sua própria região? Quais são os principais destinos? Olha, infelizmente, dependendo da viagem, ainda é mais em conta você, por exemplo, sair de um estado da Amazônia e ir para um estado do Nordeste. Às vezes, até, dependendo do local, é melhor você fazer uma viagem curta para o exterior do que aqui, lamentavelmente. Por vários motivos. O primeiro é o preço. É muito caro viajar aqui. Você vai em algumas cidades nossas, aqui da Amazônia toda, mas, vou dar um exemplo, Salinas. Quem vai a Salinas, paga num prato, numa barraca que, às vezes, nem é tão arrumada assim, em questão de higiene, uma série de fatores, você paga mais caro por um prato do que numa barraca em Fortaleza, uma barraca de praia, que é melhor que muitos restaurantes de Belém e de Manaus, que são capitais. Então, infelizmente, é mais barato, às vezes, você sair daqui da região. O outro problema é a qualidade dos serviços. Nós não temos qualidade. Nós temos, não só dos serviços públicos, como das empresas. Você, para se deslocar aqui, é muito difícil. Você sair, digamos, de Belém para o Marajó, que era para ser um dos principais destinos turísticos do Pará, é um sofrimento. É mais cômodo, mais barato e, às vezes, mais rápido, você ir à Fortaleza e você tem muito mais atrativos. E quando você chega nesses lugares, repito, os preços e as condições urbanas das cidades turísticas paraenses. Então, o que é que acontece? Lamentavelmente, muitas vezes, é mais barato ou, no mínimo, mais agradável e confortável sair de um estado da Amazônia do que viajar aqui, que é a nossa terra, que tem tanta coisa bonita para se ver. Como você falou, tem muita coisa bonita. Além dessa questão dos serviços, que, às vezes, são escassos e a questão do preço, mesmo assim, existem lugares com muito potencial turístico aqui no estado. Tem. Aqui no Pará, acho que nós temos os principais lugares, não aproveitados, mas que, vamos dizer assim, com potencial é... O Marajó é indiscutível, né? É o nosso único destino com fama internacional. O mundo inteiro sabe o que é a ilha do Marajó. Ponto. Isso daí é porta aberta para, se bem explorado, trazer gente do mundo inteiro. O oeste do Pará, Santarém, ali é o terra do chão, toda aquela região, uma região lindíssima. O próprio sul do Pará, que a gente não trata muito como um destino turístico, tem muitas áreas que podem ser visitadas. A área nordeste do Pará, com aí tem Bragança, Bragança é uma cidade muito bonita, Salinas, a região metropolitana de Belém, que a gente não lembra, mas Mosqueira é uma das cidades mais bonitas que o Pará já teve, que hoje está bem destruído, mas ainda dá para você tomar aquilo como um projeto e transformar num destino turístico, porque o que a gente tem é o principal, é beleza. Isso nós temos. O resto precisa, é claro, investimento público, de qualidade, continuado e feito por profissionais do turismo. Investimento privado, de qualidade, ou seja, serviços caros ou baratos, para todo tipo de bolso, mas de qualidade. E a própria população também usar, porque nós paraenses, se você for a Júlio, a Salinas, você sair da Praia do Atalaia, final da tarde, parece um lixão a céu aberto. E somos nós que estamos usando, não é o turista, é o próprio paraense. Então, poder público, iniciativa privada e a população se unindo e trabalhando de forma realmente continuada e planejada, o Pará pode virar tranquilamente um dos melhores destinos turísticos brasileiros. Não é possível que uma cidade como Cuiabá, uma cidade de 500 mil habitantes, tenha mais turista internacional do que o estado inteiro do Pará. É até estranho ouvir. Não é possível que o Mato Grosso tenha mais turistas que busquem a Amazônia, porque o Mato Grosso Norte ainda tem uma parte da Amazônia, apesar de muito destruída, do que o Pará tenha turista que venha buscar a Amazônia. Então, nós temos que trabalhar conjuntamente e transformar o Pará, com certeza, num dos três ou quatro principais destinos turísticos brasileiros. Agora, Pedro, existem períodos do ano que são mais propícios para fazer esse tipo de viagem, para conhecer o estado do Pará, para conhecer a Amazônia. A gente é muito ligado, por exemplo, a eventos, a Festa do Sairé, a festivais culinários, gastronômicos. Como é que a gente pode entender os melhores períodos do ano para fazer determinadas viagens? Eu acho que existe um erro, um equívoco em algumas ações que nós temos aqui na nossa região. É tratar turismo como evento. Então, é legal que tenha um festival gastronômico, é legal que tenha alguns festivais, e isso ajuda na divulgação. Mas os destinos turísticos que deram certo no mundo inteiro não trataram turismo como evento. Trataram o destino como um destino turístico, ou seja, a localidade daquela região, a cidade, o que quer que seja. Porque se você trata como evento, as pessoas só vêm no evento. Então, isso é um problema. E nós aqui, veja bem, como nós não aproveitamos as outras situações, vamos dizer, qual é o maior fluxo que se tem para o Pará? É na época do Sírio. O Sírio é um destino, é um evento natural, que não foi criado para o turismo, é um evento religioso que traz gente do Brasil inteiro e outras pessoas de fora do mundo. De fora do Brasil, do mundo inteiro. O que é que acontece? As pessoas vêm, participam da festa e vão embora. Por quê? Porque não tem outras atrações. Se o destino turístico é tratado como um destino turístico perene, que o ano inteiro tem coisa para fazer, as pessoas que viessem para o Sírio chegariam uma semana antes ou iriam uma semana depois. A festividade atrairia e a cidade em si, não só Belém, mas as outras cidades do Estado, manteriam essas pessoas aqui por mais tempo. Então, o destino, ele é, vamos dizer assim, o evento é a cereja do bolo. O destino turístico tem que ser para o ano inteiro. Está certo. Muito obrigada, Pedro, pela sua participação. Está aí, então, algumas dicas para a gente conhecer a Amazônia. Você pode participar aqui do Nazaré Notícias, sugerindo temas para as nossas entrevistas. O número é o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Pedro. Já dura mais de um dia o bloqueio realizado no quilômetro 22 da rodovia BR-155, próximo à cidade de Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará. Famílias ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra interditaram o trecho por volta das seis horas da manhã desta segunda-feira, alegando que o INCRA não cumpriu o acordo fechado em agosto com os trabalhadores. O acordo previa melhorias nos acampamentos, nas estradas de acesso e nos créditos fundiários para os trabalhadores rurais. Cerca de 500 integrantes do MST de cinco assentamentos da região estão no local e pretendem manter o bloqueio até que o representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário se dirija ao local para negociar. Agentes da Polícia Federal, aliás, da Polícia Rodoviária Federal, atuam na rodovia, orientando os motoristas a seguirem por rotas alternativas. A Defensoria Pública da União segue com inscrições abertas para o concurso público que oferta 58 vagas para a carreira de Defensor Público Federal da segunda categoria. Carolina Guimarães tem mais informações. Três das vagas ofertadas são para pessoas deficientes. O salário pode chegar a quase 16.500 reais. A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet no site www.cesp.nb.concursos até o dia 8 de dezembro. A taxa de inscrição é de 180 reais. O concurso tem validade de um ano após a data da homologação, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Aumentou para cinco o número de pessoas atingidas por bala durante o conflito com índios Tembé, ocorrido ontem numa localidade perto de Garrafão do Norte, no nordeste do Pará. O incidente ocorreu próximo à reserva indígena do Alto Rio Guamá. A área do conflito foi reintegrada para os índios em setembro deste ano pela Justiça Federal. O processo já durava 35 anos. Segundo a FUNAI, uma estrada de acesso foi aberta na área com o início das ações de reintegração e retirada dos colonos da área. Ontem, durante a reintegração, houve confronto. O Conselho Tutelar, aliás, o Conselheiro Tutelar, é um profissional que atua na defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Nesta reportagem, vamos acompanhar um pouco mais sobre a função do Conselheiro Tutelar e os seus membros. O Conselho Tutelar é o órgão responsável por zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Para isso, nele atua o Conselheiro Tutelar, que deve ser acionado sempre que se perceba abuso ou situações de risco infanto-juvenil. O Conselheiro Tutelar, ele nasce na essência da comunidade e por ele ser aquele cidadão comum que está dentro da comunidade, ele conhece o seu papel como Conselheiro, ele conhece a própria comunidade e ele conhece também o seu trabalho, a sua iserção dentro da sociedade. Em Belém, existem oito conselhos tutelares espalhados em todos os distritos. Cada um possui cinco conselheiros, como previsto no ECA. O Conselho Tutelar foi criado em 13 de julho de 1990, junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um órgão permanente. Uma vez criado, não pode ser extinto e possui uma autonomia funcional, ou seja, não é vinculado a nenhum outro órgão estatal. Os membros do Conselho devem ser cidadãos da comunidade envolvidos na defesa da criança e do adolescente. Ele tem que ter o perfil de conselheiro, ele tem que ser aquele cidadão comum, ter conhecimento do ECA, ter trabalhado em entidades, no trato com criança e adolescente, no mínimo dois anos, e acima de tudo, ter ética profissional dentro da sua profissão. Em bairros como Guamá, Bengui e distrito de Coraci, os conselhos recebem cerca de mil denúncias por mês. As principais se referem a evasão escolar, exploração sexual e trabalho infantil. Para traçar o perfil da criança e do adolescente em Belém, os conselhos realizam uma consulta pública sobre as situações mais graves que violam os direitos das crianças. Para que a gente conheça a realidade de cada bairro, conheça a realidade de cada criança do município de Belém, porque eu digo criança porque vai haver a participação da criança nessa construção do plano, e a gente possa então fazer um plano que ele atinja daqui a 10 anos, a gente tenha uma base para como desenvolver políticas contra essas mazelas. E você acompanha ainda nesta edição o Instituto Evandro Chagas, mais de 70 anos de estudos em saúde pública. O cardiologista Luiz Alberto Maneschi fala sobre exercícios físicos. Falta de comunicação e repetição do comportamento caracteriza o autismo. E aeroportos da região norte realizam campanha para incentivar leitura. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre o Instituto Evandro Chagas. São mais de 70 anos de estudos em saúde pública. Especializado na pesquisa biomédica, o Instituto surgiu na capital paraense em 1936. Desde lá, a trajetória da instituição só cresceu e hoje tem destaque internacional. Nesta reportagem, vamos conhecer como funciona o Instituto. São mais de 160 pesquisadores, um total de 542 servidores. O Instituto Evandro Chagas desenvolve pesquisas biomédicas e presta serviços em saúde pública. Atua nas áreas de biologia, meio ambiente e medicina tropical. É referência internacional em dengue e gripe. Para citar apenas alguns, que é em âmbito regional ou mesmo nacional, citemos como exemplo o apoio à vigilância das chamadas paralisias flácidas agudas como um instrumento de vigilância no que se refere à possível reintrodução do poliovírus selvagem no país. Mas veja bem, esse é um entre vários na área da bacteriologia, na área da parasitologia, da virologia. É apenas um exemplo. Com 37 anos dedicados ao Instituto, doutor Alexandre é um dos mais antigos e hoje ajuda a formar novos pesquisadores. Através das bolsas de iniciação científica, 82 estudantes iniciam a carreira no Evandro Chagas. Eu sempre tive vontade de entrar na área de pesquisa e o Evandro Chagas sempre foi um dos institutos de pesquisa mais renomados no Brasil. Então, quando eu soube que tinha a probabilidade de entrar, de ser inserido através do programa de bolsa de iniciação científica, o PIBIC, eu me inscrevi, vi fazer entrevista e acabei sendo selecionado e entrei no laboratório de vírus respiratórios. Aí comecei a trabalhar aqui e muita coisa daqui é muito importante e todo dia tem coisas novas para se aprender, coisas novas para saber. Pesquisas de todo o país são feitas no Instituto, através do Ministério da Saúde. Na sessão de meio ambiente, por exemplo, estão sendo analisados amostras de solo e de água para identificar a contaminação por resíduos pesticidas. Ao todo, o Instituto é dividido em oito sessões. O que se espera para o futuro? Evidentemente, consolidar esse trabalho na área da pesquisa, da vigilância em saúde, buscando sempre a excelência nessas áreas. Ampliar seguramente o papel do Instituto como um órgão formador de pessoal, que me sabe, com novos cursos de pós-graduação. Enfim, lembraríamos também o desafio que representa a implantação de novos polos na região amazônica. São alguns dos setores implantados mais recentemente que realmente têm um futuro próximo, creio, a sua ampliação e a sua consolidação. Recentemente, o Instituto Evandro Chagas foi designado pelo Ministério da Saúde como o laboratório responsável pelo processamento de materiais suspeitos de casos de ebola no Brasil. Isto porque aqui no Instituto, na sessão de virologia, existe o laboratório nível 13 em biossegurança. É atualmente o mais completo em operação no país. O reconhecimento surgiu com o tempo. Herança de Evandro Serafim Lobo Chagas, um pioneiro na Amazônia na década de 30, fundador do Instituto de Patologia Experimental do Norte. Pesquisador do passado que influencia no futuro, com o mesmo desejo de ajudar o próximo. Está sendo maravilhoso. É um universo a mais que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo os dois lados, o da prática e aqui, atrás da bancada, que não deixa de ser uma contribuição também para a sociedade, que é o foco principal, a alma do meu curso, que é a enfermagem. Minha dica de saúde de hoje é fazer exercícios regularmente, sempre com a orientação de um profissional de educação física e um médico, de preferência um médico cardiologista. Está provado que os exercícios físicos diminuem a ocorrência de doenças cardiovasculares, que são doenças potencialmente graves, que podem levar à morte. E com esses exercícios nós podemos diminuir a ocorrência dessas doenças. Ainda falando de saúde, o autismo, que é caracterizado pela falta de interação com outras pessoas, pouco desenvolvimento da comunicação e repetição de comportamentos. Reginaldo é professor de música e de educação física. Há 21 anos assumiu a paternidade pela segunda vez e com ela começou a trilhar um novo caminho. Quando o filho estava com pouco mais de dois anos de idade, a família descobriu o autismo. Nós começamos a notar o atraso da linguagem, que ele não conversava, não falava. Só chegou a dizer uma vez papai, mamãe e desde aí parou. E a gente chamava pelo nome dele, ele parecia ser surdo. Parecia uma sensação de surdez, que não escutava, mas realmente não fazia as percepções de elaborar o contingente. E outro movimento que ele teve seria o movimento de estereotipias, que são movimentos repetitivos de mãos. O trabalho que a gente notou também é o sentar em W com as pernas e o balançar da cadeira, porque foi descoberto depois que ele era o eixo autista, síndrome do espectro autista, transtorno invasivo de desenvolvimento. Então a outra descoberta também foi a questão da, com o tempo, foi a repetição dos movimentos e fazer a rotina dele. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o autismo é uma doença que atinge quase 2 milhões de pessoas no Brasil. Acomete mais meninos que meninas. Autismo é uma síndrome, um conjunto de sinais, sintomas, que alteram o comportamento da criança já no decorrer dos primeiros 3 anos de vida. Comprometendo basicamente a capacidade de comunicação da criança, de interação social e de criação da imaginação. Ao notar que uma criança, nessa faixa de 2 anos, quando começa a haver a necessidade e a possibilidade de uma relação social, e a criança começa progressivamente a manifestar alterações de comportamento, algumas vezes com regressão de hábitos e situações de linguagem, de fala, de relacionamento, que ela mantinha anteriormente, você deve imediatamente suspeitar e procurar um especialista, porque dentro desse quadro que nós chamamos de autismo, você pode encontrar algumas outras doenças que podem causar esse tipo de manifestação. O diagnóstico do autismo não é tão simples e requer uma série de exames. O diagnóstico é basicamente clínico. Tem na sua origem uma causa genética associada a mutações de determinados genes que regulam o desenvolvimento do neurônio. Isso faz com que aumente a população do neurônio em algumas áreas, mas que esses neurônios têm uma dificuldade, digamos assim, de se conectar a outros neurônios. E isso irá, então, produzir essa gama de sintomas que nós vamos encontrar na criança. Hoje o filho de Reginaldo está com 21 anos de idade. Para o professor, essa, assim como todas as outras, é uma fase de descobertas. O comportamento do filho mudou e com ele, os cuidados. Quando chega na adolescência, aí você começa a contar uma outra história diferente. A coisa muda novamente. Você tem que fazer um novo tipo de trabalho, porque vai envolver a questão hormonal, questão de cortisol. Comportamental se torna mais complicado, porque vem a questão da irritabilidade, às vezes um pouco de agressividade. E há casos que tem a necessidade de tomar medicamentos. O autismo tem tratamento e para ele é necessário uma equipe de multiprofissionais. Cientistas também vêm desenvolvendo pesquisas para encontrar uma cura para a doença. Nós temos que ter uma gama de profissionais para abordar. Neurologista, psicopedagogos, neuropsicólogos, psicólogos. Por quê? Porque há necessidade de nós estabelecermos pontos básicos de objetivo do tratamento. Qual seria o objetivo do tratamento? Produzir aprendizado para esse paciente, para ele aprender os hábitos, as atividades todas do dia a dia. Desenvolver a sua linguagem, que geralmente é pobre. Desenvolvendo a sua capacidade de comunicação e propiciando uma maior relação social. Enquanto a tão desejada cura não chega, cabe aos profissionais o tratamento e à família a inclusão social do autista. Com os estímulos necessários, eles podem se revelar grandes talentos. Nós conseguimos fazer com que ele tivesse altas habilidades. Hoje ele toca piano, ele fala inglês, ele consegue decorar os filmes, fazer muita coisa. Estão abertas as inscrições do processo seletivo do Serviço Social da Indústria, que visa o provimento de cargos em vagas existentes no quadro de pessoal do SESI Pará e formação de cadastro de reserva. Carolina Guimarães tem mais informações. Os cargos são para atuação nas unidades operacionais situadas em diversos municípios. Os cargos variam de acordo com o grau de escolaridade e também a demanda do município. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Coned, que é www.coned.com.br, até o dia 18 de dezembro de 2014. Lembrando que todas as informações estão nesse site. A prova objetiva está prevista para o dia 18 de janeiro de 2015. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Desde ontem, quem usa o serviço de táxi na Grande Belém deve ficar atento à cobrança de bandeira 2 em tempo integral. De acordo com a CEMOB, a iniciativa tem amparo em uma lei municipal e é uma forma de compensação, já que a categoria é autônoma e não recebe o 13º salário. O aumento representa um acréscimo de aproximadamente 20% à renda dos taxistas durante o mês de dezembro. A autorização garante aos taxistas de Belém a cobrança de todas as corridas durante o mês de dezembro. Fora o mês de dezembro, a bandeira 2 nos táxis somente é permitida de segunda a sexta-feira, das 20h às 6h da manhã, de 12h de sábado até às 6h de segunda e nos feriados em tempo integral, até às 6h do primeiro dia útil subsequente. Para incentivar a leitura, os aeroportos da região norte dão continuidade à campanha do livro viajante. Os passageiros podem pegar gratuitamente um livro e devolver em outro posto da Infraero. Transitando pelo aeroporto, você encontra uma pinca de livros. Difícil não querer pegar um. É bom sim, gratuito da gente, é bom demais. A leitura é crucial para o enriquecimento do ser humano. Pensando nisso, a Infraero montou uma campanha do livro viajante. Bem legal porque é o segundo ano que a gente faz. E aí pode levar cultura do estado, cultura da cidade, cultura... Enfim, o livro, a pessoa pode ler com muito mais tranquilidade, não só no aeroporto, como também durante o voo. Em homenagem ao Dia Mundial do Livro, a gente faz essa campanha e de modo que propicia a todos ler. Ao todo, mais de mil livros estão à disposição do público em oito aeroportos da região norte. Para mim é muito bom, né? Muito bom pegar esse livro, né? Sempre eu gosto de ler, né? Aí, para mim, foi bom demais. A ideia é que o leitor adote o livro e devolva em outro posto da campanha. A campanha também está aberta a doações. Qualquer pessoa pode ajudar trazendo um livro. Até aqui, o balcão da Infraero, no aeroporto internacional de Belém. A campanha segue até o dia 5 de novembro. No primeiro dia, mais de 60 livros foram levados. É muito bacana, né? É legal estar estimulando a leitura para o pessoal estar sempre lendo, né? É legal ler. Cultura muito interessante, né? E agora vamos falar do tempo. Meteorologistas registraram temperaturas acima do normal neste último mês de novembro, no norte do país. E segundo o Sistema de Monitoramento da Amazônia, durante este período, é comum o registro de temperaturas médias de 32,5 graus durante a tarde. Este ano, os termômetros chegaram a 34,5. A previsão do CIPAM é que as chuvas retomem agora em dezembro, ainda abaixo do normal. E somente próximo do dia 15 de janeiro de 2015, as chuvas sejam mais frequentes. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Cametá, no Pará, o dia terá muitas nuvens e pouco sol. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 32 graus. Na capital maranhense, o dia deverá ser parcialmente nublado e com chuviscos. A temperatura mínima em São Luís fica em 25 graus e a máxima pode chegar a 33 graus. E em Santa Maria do Pará, o tempo poderá ser chuvoso e com muitas nuvens. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 34 graus. A Fundação Curro Velho está apresentando uma exposição sobre a capital paraense feita de forma poética e criativa. Um olhar artístico sobre Belém que está prestes a completar 400 anos de história. O mercado de ferro, a feira do Verupeso, o Rio Guamá, os casarões antigos, as praças, lugares conhecidos de Belém retratados de forma bem criativa. São obras de meriti, pinturas, maquetes, fotografias. No alto da escada, o gigante vendedor de caranguejo com as espécies na mão, seguindo no trabalho diário. Assim como ele, o feirante com o paneiro de açaí na cabeça e a vendedora de ervas na labuta. Próximo dali, o turista com olhar atento às belezas dessa terra. Tudo isso faz parte da exposição Viação Curro Velho, que homenageia a cidade de Belém. Essa exposição é um resultado de dois últimos módulos das oficinas que aconteceram aqui na instituição, na Fundação Curro Velho e na Casa da Linguagem, na Vida Nazaré. E está abordando a temática do olhar da cidade. Então, a gente está trabalhando essa questão já antecipando o aniversário de Belém. Então, foi proposto para os alunos esse olhar sobre a cidade. Foi passado para eles, foi conversado com cada aluno, incluindo todas as gerências. Então, na nave aqui, nós temos exposição de artes visuais, mas a Fundação tem a parte de cênica, gerência de cênica, agência de música. Então, cada categoria dessa desenvolveu um trabalho em cima desse tema. Participaram das oficinas, alunos de escolas públicas e a comunidade próxima à Fundação, principalmente pessoas da Vila da Barca. Tem uma questão social aí, né? A arte, na verdade, ela junta as pessoas, ela soma e tem uma mudança em relação até ao comportamento de cada aluno que participa da instituição. A homenagem a Belém não contou apenas com essa exposição. Oficinas de produção audiovisual, bem como artes cênicas, também chamaram o público e fizeram a diferença na vida de muitas crianças. Como o Micaele, que sempre participa das oficinas da Fundação. Hoje faz teatro e sabe a importância desse projeto. O que ocupa tempo de gente que fica perambulando pela rua é bom ficar aqui em vez de ficar na rua. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!